Olá, eu sou o Palhaço Nidolfo, lindo, cheiroso, gostoso, charmoso e fofo. E desejando a todos os trabalhadores de Manaus um feliz dia dos trabalhadores e que Deus venha a abençoar nesse dia grandiosamente. Amém. Olá, eu sou Amaral Augusto, apresentador do programa Agora, e quero desejar a todos os trabalhadores, principalmente os apresentadores que hoje estão de plantão, um excelente dia do trabalhador. Tá vendo, diretor? Eu gostei dessa ideia, viu? Muito bacana a ideia de colocar os trabalhadores de rotina de todos os dias aqui na tela do programa da comunidade para desejarem, claro, o seu dia especial, né? Um voto de muito mais resultado para essas pessoas que não deixam de trabalhar, seja feriado, fim de semana, pessoal, tá firme no batente. Vamos fazer assim, diretor? Vamos abrir o telefone também para quem não teve a oportunidade de aparecer na telinha, falar com a gente, desejar um excelente dia do trabalhador. Às vezes tá longe, né? Quer desejar para alguém que tá assistindo a gente em Tefé, ou lá em Coari, ou em Parintins, ou tá em Parintins e quer desejar para um parente trabalhador aqui na capital. Faça isso, ligue pra gente. Os telefones, a partir de agora, estão abertos para a sua participação. Fala comigo aqui, diretor. Quem é? Muito bem, assim é que eu gosto. Ligação que vem de Iranduba. É a denúncia do telespectador na tela do programa agora, quando você liga e participa. A gente recebe e também transmite essa informação ao vivo na telinha do programa da comunidade. Nossas linhas estão abertas. 3307-3951 e 3307-3952, direto de Iranduba, região metropolitana. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com o Daniel. Daniel, seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação, Daniel? É referente à creche, porque nós estamos sem aula desde o início do ano. O prefeito prometeu pra gente que início do ano agora em janeiro ia ser entregue à creche. E até agora não tomaram nenhuma iniciativa, pelo menos de trabalhar lá. Olha, é interessante que quando a gente recebe a sua ligação, eu fico aqui pensando que ontem nós recebemos uma ligação muito parecida de uma outra telespectadora aí de Iranduba, reclamando do mesmo problema, que a creche não foi concluída. Ô, Daniel, você pode explicar aqui pra gente melhor quanto tempo faz que vocês estão aguardando a conclusão dessa obra? Olha, já faz mais de dois anos, já faz mais de dois anos que ele prometeu essa obra, e até agora nada, os alunos estavam estudando num colégio alugado, improvisado, na verdade, né? E já acabou o tempo do aluguel e eles entregaram esse ponto que estava alugado e prometeram o colégio agora, a creche agora no início do ano. E até agora não foi entregue, eles estão prasos de 15, de 20, de um mês e até agora nada. Muito bem. Daniel, agradeço muito sua ligação. Diga pra mim ainda, qual é a sua profissão? O que você faz aí em Iranduba? Eu sou eletricista. Eletricista? Então, em nome de todos os eletricistas, agora a gente deseja a você e aos demais profissionais de Iranduba um excelente dia do trabalhador. E você está fazendo o certo, Daniel. Você está exigindo aquilo que é seu por direito. E nesse dia, nada melhor do que fazer isso, exercitar a sua cidadania e o seu direito de trabalhador. São 11 horas e 12 minutos. Obrigado a você de Iranduba pela audiência de todos os dias. Obrigado por participar com a gente por telefone. Daniel está fazendo uma denúncia que nós já recebemos aqui durante esta semana. Vamos fazer o seguinte, diretor Ivan Nascimento e produção do programa agora. Vamos entrar em contato com o prefeito Shinaik Medeiros, o prefeito de Iranduba e saber se ele e a equipe dele estão trabalhando neste dia do trabalho, né? Para saber o que está acontecendo em relação a essa creche. Precisamos dar uma satisfação para os trabalhadores de Iranduba que estão cobrando a entrega dessa obra que já dura dois anos. Enquanto isso, tem criança vivendo de maneira improvisada em um ambiente alugado e a gente quer uma explicação melhor para esses moradores que estão todos os dias ligando de Iranduba cobrando a conclusão da obra da creche. Combinado assim? Olha, você que está em casa, obrigado pela audiência neste momento. Nós vamos trazer uma outra informação. Ontem Manaus ganhou mais um ponto para lazer e esportes. É interessante porque essa área da capital amazonense, eu sempre tive a ideia de que é uma área privilegiada. E muita gente sabe disso. Quando a gente fala da zona oeste de Manaus, a zona oeste é toda essa zona banhada pelo Rio Negro, sabe? A gente começa ali no Tarumã, vem passando pelo Santo Antônio, São Raimundo e vai embora até a Ceasa, até o Puraquecuara, onde finalmente o Rio Negro se mistura de uma vez por todas com o Solimões e aí forma o nosso grande Rio Amazonas. Pois bem, é uma área privilegiada, mas que há muito tempo estava abandonada. Eu estou falando de uma área específica, no São Raimundo, zona oeste de Manaus, ali pertinho da ponte que dá acesso ao bairro ali da Aparecida e que por muito tempo aquela área ali esteve entregue. É um porto clandestino, observe bem, é um porto clandestino por onde desembarcava madeira ilegal, drogas, enfim, toda sorte de ilícitos. E hoje aquilo ali mudou, mas mudou para muito melhor. É uma obra que faz parte da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e que agora virou Parque Rio Negro. Ontem ele foi entregue à população e a gente acompanha os detalhes aqui na tela. Soltei, diretor! Quem mora do lado da antiga área portuária desde pequeno, como Cíntia, pôde perceber a mudança da paisagem. Aumentaram aqui, ali, o paredão, então não vem mais água para cá, não sobe mais água, não inunda mais, que antes vinha até aqui, até aqui subia a água. Com investimento de 50 milhões, o local, que possui cerca de 36 mil metros quadrados, com pista de caminhada, jardins e quatro mirantes, ainda terão atrações culturais que serão administradas pela Secretaria de Cultura do Estado. Pocket shows, pequenos shows, não são grandes shows, voz e violão, animação para criança, atividades infantis, atividades da melhor idade, orquestra, Amazonas Filarmônica. Para o governador José Melo, é mais uma opção de lazer para os cidadãos de Manaus. Hoje nós estamos aqui para inaugurar isso que eu considero um presente do nosso governo para a população que vive aqui no São Raimundo, na Glória, no Santo Antônio, no Bariri. É uma obra que foi feita com todo esmero, com todo carinho para esse povo querido. Como vocês sabem, essa região aqui só tinha ali o marquês, não tinha nenhuma área de lazer. Agora tem uma área de lazer. O que antes era apenas um emaranhado de barcos e casas de madeira se transformou. A inauguração do novo parque reuniu pessoas de vários cantos da cidade. Veio gente até de outros estados para prestigiar a vista, como o movimento dos paraenses em Manaus. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso aqui está, como o professor falou, uma ponta negra do São Raimundo. Achei muito bonito, apesar de estar vindo a primeira vez aqui. Muito bem, bacana essa obra. Eu queria ainda comentar a respeito disso. Aproveitar para mandar um abraço a toda a colônia paraense que está aqui na capital amazonense. E também estava ali aproveitando esse novo ponto turístico que é, sem dúvidas alguma, uma nova maneira de se relacionar com o rio. Há muito tempo, e isso aqui mostra que há essa possibilidade. Há muito tempo Manaus tinha apenas o Parque da Ponta Negra ali como uma das formas de relação da população com o rio. E aqui está uma outra maneira de se relacionar com o rio, e de ter essa visão ampla, essa janela para o Rio Negro, um dos nossos principais cartões postais aqui da capital amazonense. Pois bem, investimento de 50 milhões de reais, infraestrutura pronta. E uma das coisas aqui que eu destaco é a seguinte, é a administração da Secretaria de Cultura em mais um parque público. Isso é fundamental. Para que não aconteça com o Parque Rio Negro ali no São Raimundo, o mesmo que já aconteceu com outros parques que foram abandonados depois de prontos. Essa administração vai garantir que o parque se mantenha limpo, seguro, que as barracas estejam ali sempre com a sua devida manutenção, que os equipamentos de ginástica a céu aberto estejam ali sempre recebendo manutenção e principalmente que as pessoas que frequentem esse lugar tenham segurança. Isso é essencial e traz para a gente uma nova maneira de enxergar a orla de Manaus. Quem passar agora pelo Rio Negro vai ver que nós estamos readaptando a nossa maneira de ver e de enxergar a cidade de Manaus em um ponto que antes era abandonado, que sirva de exemplo. São 11 horas e 18 minutos, vem comigo aqui nessa câmera para falar com o telespectador que está do outro lado, prontinho para se ligar com a gente pelos nossos números. Os telefones do Agora já estão abertos. Ligação que vem da Colina do Aleixo. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô! Com quem eu falo? Alô, bom dia! Josué Barbosa. Aumenta aqui o volume para mim no estúdio, por favor, Ricardinho. Com quem eu falo? Repete para mim. Aqui é Josué Barbosa. Josué Barbosa. Muito bem, Josué, seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Você está ligando para a gente aqui por que motivo? São dois problemas. O primeiro é a infraestrutura das ruas e segurança. Muito bem, pode falar. Bom, o problema das ruas é que por falta de reparo está enchendo de buracos. Então, principalmente aqui as ruas, para os moradores terem acesso a suas casas com os carros, está começando a ficar difícil. Está começando a se tornar inacessível. E só basta os moradores terem que se juntar para jogar alguma pedra nos buracos, porque é o que tem. E não é uma rua e outra se enchendo de buracos e vai ficar pior. E cadê a prefeitura que nunca aparece aqui? Ô Josué, você pode falar para a gente quais são as ruas que estão em pior situação? Dá para a gente começar a fazer aí a nossa função de cobrança? Bom, é a rua O, é a rua Ipacavi, tem uma principal embaixo, que é menos inacessível, mas está se enchendo de buracos. A 13 e a 7. Muito bem. Eu lhe agradeço a ligação, desejo a você um feliz dia do trabalhador. Fale fora do ar com a nossa equipe de produção, que já vai anotar os demais detalhes para que a gente envie até aí, até o seu bairro, até a colina do Aleixo, uma equipe de reportagens para checar de perto essa denúncia que diz respeito, basicamente, à falta de infraestrutura que tem prejudicado os moradores ali da colina. São 11 horas e 20 minutos. Seu Carlinhos, vire para cá, solte essa câmera e vamos caminhar mais um pouco. Tem mais ligação dessa vez que vem do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Alô, bom dia, Jorge Teixeira, com quem eu falo? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a auxiliadora Alves. Seja muito bem-vinda, dona auxiliadora. O programa agora, o programa da sua comunidade, qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha ligação, eu moro aqui na rua 5 de Maio, na Horta, e está uma onda de arrombamento de casas. Entendeu? Toda, quase toda noite, de madrugada, ninguém dorme mais. É uma onda de assalto, a gente chega em casa, eu mesmo já fui roubada duas vezes. Aí a gente chama a polícia. Passam 3 horas ontem, porém, parece que em 20 minutos chegaram, mas foi a força tática. Porque a gente já pegou o número para ligar direto para eles. Entendi. E entram de 6. Entraram na casa de uma vizinha, o mais novo, tinha 9 anos e o mais velho, 16. Quer dizer, a gente fica a Mercedes só de menor. Esses outros tinham de 16 a 20 anos, que entraram ontem na carro da dona Francisca. Uma senhora de 54 anos, a pressão dela estava altíssima, 17 por 11. E ela está abalada até agora. É muito mais em paz. Quando eu chego da faculdade, é assalto. Me diga uma coisa, só para eu entender, a senhora falou um dado importante aí. É que o menor tinha 8 ou 9 anos. 9 anos. E o mais velho, 16. São menores que estão fazendo esses arrombamentos e levando esse terror, é isso? Num dos assaltos foi, mas essa última agora veio só maiores. Entendi. Só molecão mesmo, só molecão. E me diga outra coisa, a senhora acionou a força tática, mas a senhora registrou o boletim de ocorrência ali no 30º, DIP? Foi feito. Inclusive, em fevereiro do ano passado, eu fui vítima de assalto aqui na porta da minha casa e eu recuperei meu celular três meses depois. Entendeu? Entendi. O que eu falo para os comunitários é para fazerem BO, porque as estatísticas só vão confirmar se está acontecendo alguma coisa, as autoridades, se a gente fazer a reclamação, o BO. Exatamente. Porque tem gente que ficar lá, não vai dar notícia e não vão saber. Vão pensar que está tudo bem. É verdade. Dona auxiliadora, é sempre um prazer falar com a comunidade, em especial com a senhora, nesse Dia do Trabalhador. Lhe desejo um excelente dia. Parabéns pelo Dia do Trabalhador. E a senhora também se sinta abraçada pela equipe do programa da comunidade. E a senhora falou algo que é profundamente importante no momento em que um cidadão ou cidadã é vítima de assalto ou de algum tipo de violência. Tem que se dirigir. Eu sei que no momento é complicado, a pessoa fica ali em uma situação quase que de trauma, mas logo depois vá a um distrito policial. Se a polícia não chegou logo depois, vá até o distrito policial e registre a ocorrência. Isso é importante para que aqui, no momento em que a gente cobrar, que é o que vou fazer, exatamente agora, cobrando a ronda ostensiva do 30º Distrito Integrado de Polícia, que intensifique a presença dos policiais na Rua 5, nas proximidades, para que evite essa onda de assaltos que está acontecendo, que foi relatada para a gente pela dona Auxiliadora. Isso é fundamental. E dona Auxiliadora, fique tranquila que a nossa equipe já vai perturbar o 30º Distrito Integrado de Polícia com relação a essa sua denúncia. Obrigado pela audiência a todo o Jorge Teixeira. Vamos sair do Jorge Teixeira, que fica na Zona Leste. Vamos atravessar a cidade, de onde o sol nasce para onde o sol se põe. Zona Oeste da capital, onde os moradores fazem pela 11ª vez uma caminhada exatamente para protestar contra os casos de violência e pedir pela paz. Quem traz os detalhes e acompanhou tudo é a repórter Maritana Santos, na tela do Agora. Olá, Maritana. Amaral, olha, mesmo com chuva, a caminhada vai acontecer. Olha só, aqui tem crianças, tem jovens, tem adultos, famílias inteiras participando da caminhada que vai sair daqui a pouco. E eles estão identificados com camiseta, com os rostos pintados, que estão buscando pela paz. Eu vou conversar agora com o Padre Edilson. Padre, quais são as reivindicações com essa caminhada? Muito bem, então já é a nossa 11ª caminhada pela paz deste ano de 2015. Então a nossa reivindicação, o nosso objetivo maior é pela educação e pela saúde. Tanto é que o tema da nossa caminhada pela paz deste ano é saúde e educação, serviço para a vida do cidadão. Com o lema construir para servir. Essa nossa caminhada é de novo para isso, ver se os nossos representantes olham aqui para nós, nos atendam, porque é um direito nosso. E nós queremos com essa caminhada acordar a consciência dos nossos representantes políticos, dos nossos representantes públicos, para que possam então nos atender e olhar para a nossa carente aqui no bairro Tarumã. Obrigada, Padre, pelas suas informações. Olha, Amaral, eles estão com faixas, com cartazes e vão sair aqui da Avenida Torquato Tapajós e vão percorrer as principais ruas da comunidade Tarumã e vão terminar em frente ao UBS do Parque Rio Solimões. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Estão aqui as imagens, olha, isso aqui é importante demais. Essa imagem aqui para mim é muito emblemática. A gente está acompanhando crianças, jovens, adultos, famílias inteiras, reunidas, mobilizadas, preparadas ali para fazer uma caminhada e pedir pela paz. E eles não cansam de fazer isso. É a décima primeira vez que se mobilizam, apesar da chuva. Muita gente diz, ah, mas quando chove, amazonense não sai de casa. Mas sai sim. Sai porque amazonense tem medo de chuva, não. Aliás, a gente tem uma boa relação com a água aqui, não tem problema nenhum. Pode chover, pode chover que não tem problema. O pessoal foi para a rua caminhar e dizer, nós queremos paz. Nós queremos cultivar uma cultura de paz. É necessário que para que essas pessoas tenham paz, principalmente as forças de segurança, atuem na Zona Oeste de Manaus. Para onde, infelizmente, o crime organizado tem migrado. E isso faz com que essas famílias digam, olha, nós queremos diferente. Nós queremos que se instale aqui as forças de segurança e, principalmente, que a comunidade que está ali reunida na Zona Oeste de Manaus tenha mais paz. Muito bacana essa atitude. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Esse é o Agora, o programa da comunidade conectado com você que está aí do outro lado, que diariamente nos faz companhia. Por isso, fique atento. Está vindo aí a Marcia Lasmar. Está pensando que, apesar dela estar hoje de folga, ela não participa? Participa sim! Tem recado da Marcinha para você que nos acompanha. Olha só, Maral, eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia. Olha só. Eu trabalho com eventos, então eu fico o dia todo de pé. Eu sentia muitas dores nas pernas, um cansaço, um peso por causa das varizes. Cheguei a fazer o uso de alguns cremes, ficava com as pernas para cima, mas nada resolveu. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimida, passar o creme e hoje em dia eu sou outra pessoa. Me sinto muito mais disposta. Eu não tenho mais dores. Varicel funciona mesmo. Viu? Para combater as dores nas pernas, a sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, Marcela Esmaral, obrigado pela sua dica de todos os dias, 11 horas, 28 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela companhia. Está preparando aquele almoço especial do feriado? Está preparando aquele churrasco bacana? Você sabe que não tem coisa melhor do que churrasco, meu amigo. E um bom samba. Um bom samba... Que delícia! E um churrasco. O Ricardinho está até se excitando ali do outro lado. Te acalma, Ricardinho. Para melhorar a sua situação, Ricardinho, eu vou chamar o VKS. Sabe o que é isso? VKS, Ricardinho. Vem caçambar no programa agora, 11h29. Essa é para quem tem namoro complicado e proibido, hein? Vem caçambar! Essa está no nosso CD, hein? Eu só vim pro samba porque você insistiu, agora passa fingindo que não me viu, agora passa fingindo que não me viu, Com medo do seu namorado se ligar em mim. É, você já sabia que isso ia acontecer, mas foi só a sua barra, tava doida pra mim. Segura as pontas que eu não vou sair daqui. Quem sabe da gente, tá olhando todo, tá fazendo comentário, mas não quero papo com esse povo adversário. Pra não dar bandeira vou dançar, me divertir, vou beber todas, pegar tranquila que eu não vou dar mole não. Já me acostumei a dividir teu coração, agora só quero te ver feliz. Como é gostoso o sabor do nosso beijo, me dá amor e carinho, eu te desejo. Como é gostoso o sabor do nosso beijo, me dá amor e carinho, eu te desejo. Lê, 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 lê Eu já sabia que isso ia acontecer, mas vou suavar Eu não posso, hein, segura as mãos Eu não vou sair daqui Quem sabe da gente, tá olhando torto, tá fazendo comentário Mas não quero papo com esse povo adversário Nanã da bandeira, vou dançar, me divertir, vou beber todas Fica tranquila que eu não vou dar mole, não Já me acostumei a dividir teu coração Agora só quero te ver feliz, como é gostoso Nosso beijo, me dá amor e carinho Eu te desejo, como é gostoso Vamos vir mais essa cozinha, vem cá, só vai que agora eu vou suar Me dá amor e carinho, eu te desejo Meu nome é Augusto, no dia dos trabalhadores Queremos parabenizar a todos os trabalhadores do Amazonas E a todos os meus amigos do Aglavã, Franelinha de Manaus E de Manaus todos, e uma festa maravilhosa A todos os trabalhadores do estado do Amazonas Nesse dia especial E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Amém